Nas vastidões dos gélidos salões Assombração de risadas Você lutou e logo escancarou Portões depois da sua entrada E junto à multidão Vem esta linda canção Razão pra viver Não te farei sofrer Eu tenho coisas doces pra todo dia te contar Razão pra viver Vem me fortalecer Só te amando Vem me fortalecer Vem me fortalecer Vem me fortalecer Vem me fortalecer